Para esta execução, você poderá utilizar o barbante que você desejar, na cor que você desejar, a marca que você desejar. E aqui, o que eu estou utilizando é o Barroco Multicolor 6. Minha gente, a agulha que eu escolhi foi a agulha 4mm. Assim, iniciamos a execução com o círculo mágico, então, a gente dá essa voltinha ao redor do dedo, remove o círculo do dedo, e ao redor dele, é que a gente vai trabalhar. Então, você vê que eu puxo uma alça, eu mantenho aqui preso, eu faço uma, eu faço duas, eu faço três correntes, eu vou laçar, e aqui ao redor, eu vou trabalhar o meu primeiro ponto alto. Laço novamente, eu faço o meu segundo ponto alto. Sempre lembrando que quando a gente pensa em quadrado perfeito, aquelas três correntes iniciais fazem a vez de um ponto alto. Então, eu vou manter as três correntes como um ponto. Neste caso, eu teria a sequência de três pontos altos iniciais. Faço uma, faço duas e três correntes para a minha primeira extremidade. Eu laço e ao redor do círculo, mais uma vez, eu começo uma sequência de três pontos altos. Aqui, você vê o meu segundo, e agora, você vê o meu terceiro. Mais uma vez, em extremidade, eu trabalho três correntes e laço novamente. E eu vou aqui fazer mais uma sequência de três pontos altos. Então, você está acompanhando o segundo ponto alto, e agora, o terceiro ponto alto. Três correntes para a extremidade, já laço. Perceba que este cabo, ele se mantém solto. Você não pode escondê-lo, porque é ele que vai permitir fechar este miolinho, tá bom? Vou jogar ele aqui pra trás, porque eu quero deixá-lo exposto. E vou trabalhar ao redor do círculo, mais uma vez, três pontos altos. Então, o segundo, e agora, você tem o terceiro. Para encerrar o quadrado, então, perceba. Um, dois, três, quatro blocos de três pontos altos. E entre cada um deles, você observa as extremidades, que são três correntes. Mas, na minha última extremidade, que é o momento em que eu encerro o meu quadradinho, eu não trabalho três correntes. Eu faço uma corrente, eu laço, e passando a agulha pela minha terceira corrente inicial, eu puxo aqui uma alça, arrematando tudo na sequência, fazendo um meio ponto alto na horizontal. Então, veja, ele está deitadinho. Desta forma, eu encerro a minha carreira, aonde eu inicio a próxima. Então, para iniciar a próxima, uma, duas e três correntes. Eu laço ao redor deste intervalo, eu trabalho dois pontos altos. E, mais uma vez, eu tenho o primeiro bloquinho da próxima carreira. Faço uma corrente de intercalamento entre os bloquinhos das laterais. Então, perceba que, ao laçar, eu já venho para a extremidade. E, desta forma, eu tenho uma lateral trabalhada. Aqui, você vê que eu faço mais um bloco de três pontos altos. Olha a lateral se formando. Estou na extremidade, então, eu faço as três correntes. Eu laço, e neste mesmo intervalo, eu trabalho mais três pontos altos. Você acompanha o meu segundo, e agora, o meu terceiro. Perceba que a pontinha, a extremidade, foi formada. Faço uma corrente de intercalamento da lateral, e eu vou trabalhar mais um bloco de três pontos altos para encerrar este lado. Perceba, mais um lado que foi feito. Três correntes para o ladinho, ou o cantinho, e, mais uma vez, as três, ou melhor, os três pontos altos no mesmo intervalo. Aonde a gente percebe o início do próximo lado. Faço uma corrente de intercalamento, mais uma vez, lá no cantinho, eu vou trabalhar os três pontos altos. E aí, é que a gente vê que o lado se forma direitinho, tá vendo? A gente faz uma, duas, três correntes, faço mais uma vez, três pontos altos no mesmo intervalo, e eu já estou, mais uma vez, em outro lado. Olha lá, já mudei a direção de novo. Aqui, a gente retoma fazendo uma corrente de intercalamento, e eu estando aqui no meu último lado, fazendo o meu último bloco de três pontos altos lá, na minha extremidade, eu vou encerrar a carreira. E, mais uma vez, encerramos a carreira com uma corrente, eu laço, e na minha terceira corrente inicial, meio ponto alto na horizontal. Perceba que nós temos, então, os lados todos feitos, com os aumentos acontecendo, e o formato quadradinho está se formando. Aqui, na parte de trás, eu vou pegar este cabo, vou manter essa parte bem presinha, e vou puxá-lo. Desta forma, você tem o miolinho do seu quadradinho mais fechado. Bem, aqui funciona da mesma forma. Eu vou iniciar uma nova carreira, então, uma, duas, três correntes, laço, ao redor deste intervalo, dois pontos altos, pra que eu faça o meu primeiro bloquinho. E, novamente, no lado, aonde entre um bloco e outro, nós sabemos que temos uma corrente. Eu vou laçar, e aonde era a corrente na carreira anterior, nesta carreira, eu tenho um bloquinho. Então, eu trabalho três pontos altos, ao redor do intervalo dos dois bloquinhos da carreira anterior. Faço uma corrente de intercalamento, estou na extremidade, no cantinho, vou trabalhar três pontos altos. Você vê, agora, o terceiro, vou fazer três correntes, pra que eu consiga manter o aumento e a extremidade. E aqui, mais uma vez, no mesmo intervalo, a gente faz três pontos altos. Perceba, mais uma vez, que aqui, nós temos a extremidade desenhada, e nós temos os bloquinhos formando o cantinho. Já mudei de lado, uma corrente para intercalar um bloquinho do outro, vou laçar, e aonde era a corrente na minha carreira anterior, nesta carreira, eu mantenho fazendo aqui, três pontos altos, formando um bloquinho. Mais uma vez, é corrente, vou para a extremidade, aonde eu faço os três pontos altos, mantenho o aumento com as três correntes, eu laço, e no mesmo intervalo, reinicio três pontos altos. Então, você vê o segundo, e agora, você vê o terceiro. Perceba, então, que o formato do nosso quadradinho vai acontecendo, olha lá, e a gente vai aumentando carreira a carreira o tamanho deste quadradinho. A ideia, minha gente, é que vocês trabalhem desta forma, até que vocês alcancem o tamanho do quadradinho desejado para a peça que nós estamos tecendo. Aqui, você percebe, então, que eu cheguei ao final do tamanho que eu desejava, e aqui, pra mim, minha gente, eu obtive uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze carreiras, aonde eu fui tecendo os meus bloquinhos de três pontos altos e uma corrente, mantendo sempre as extremidades com três correntes, mas, lembrando que toda a carreira era encerrada com uma corrente e um meio ponto na horizontal, que me permitia iniciar a carreira que vinha a seguir na posição correta, sem eu precisar caminhar, né? Bem, você pode fazer um pouquinho maior, você pode fazer um pouquinho menor, de acordo com o que você desejar. Aqui, para mim, doze carreiras, aonde você tem uma proporção, ó, pra que você consiga até ter uma ideia do tamanho que fica, olha lá. Então, a proporção, né, do espaço que eu tenho tecido. Neste momento, a partir de agora, nós vamos, então, inserir a nossa segunda cor na execução. A minha escolha, como a minha próxima cor, é um tom de verde, ele, diferentemente deste, que é um tom que tem transições, né? Esse daqui é uma cor só. A minha opção aqui está sendo utilizar o barroco Maxcolor, e aqui eu mantenho o seis. Então, é a mesma espessura de barbante. Minha gente, aqui a minha indicação é que vocês façam a partir de qualquer ponto, porque é somente uma carreira que você fará agora. Então, o que nós vamos fazer, até pra que eu consiga te auxiliar na parte de extremidade, que é uma parte importante, precisamos continuar mantendo o formato de extremidade, que é onde acontece o aumento, porém, como nós não estamos trabalhando mais o quadrado perfeito com o formato de bloquinhos, de pontos altos, nós vamos fazer, na verdade, um barrado, é a forma de manter essa extremidade se altera. Então, eu vou pegar aqui o intervalo entre um bloco e outro, tá? É onde eu passo aqui a minha agulha. Você percebe que eu tenho já um ponto, né, com a minha segunda cor já na agulha. Então, eu vou puxar uma alça, e aqui é como se eu tivesse, então, os dois pontinhos de arremate. Eu vou laçar aqui, olha, e eu vou fazer um ponto baixo, tá bom? Bom, basicamente, quando se pensa em lado, você vai fazer um ponto baixo para cada ponto da sua carreira anterior. E quando pensamos em extremidade, nós vamos manter o tamanho, porém, fazendo bem na parte do cantinho, a corrente que vai te dar o formato quadrado para as próximas carreiras. Então, eu tenho um ponto baixo que está no intervalo de um bloco e outro, e para cada ponto alto, eu trabalho um ponto baixo. Eu tenho três, intervalo, eu tenho um ponto baixo. Para cada ponto alto, eu tenho um ponto baixo. E então, aqui você vê que eu tenho três, intervalo, eu estou na extremidade. Eu tenho um, eu tenho dois pontos baixos, a gente vai forrar esta voltinha com pontos baixos. Então, a gente fará dois pontos baixos aqui na voltinha, a gente faz uma corrente somente, porque eu só quero conseguir virar a minha agulha. Perceba que essa corrente me dá mobilidade. E aí, ao redor do meu meio ponto alto feito na horizontal, olha aqui, ó, eu fiz os dois da mesma forma que eu fiz aqui. E aí, eu volto a fazer um ponto baixo para cada ponto, e aí, eu faço sempre no intervalo entre um bloquinho e outro. Um ponto baixo, sempre no intervalo, um ponto baixo, mantendo um ponto baixo para cada ponto alto da carreira anterior. E aqui, eu vou tecendo um pouquinho adiante, porque eu quero poder te mostrar que ele fica retinho, né? A execução não fica torta, porque eu estou mantendo a proporção de pontos, eu estou também trabalhando na extremidade uma quantidade de pontos que me permite manter o desenho e fazer a voltinha, que é o grande segredo do sucesso quando a gente pensa em extremidade, quando a gente pensa em quadrado perfeito. Então, aqui, eu vou fazer o meu último e eu vou alargar. Olha aqui, o formato que a gente está obtendo. Percebem? Que eu tenho exatamente a voltinha preservada que eu tenho aqui, olha, a voltinha, tá? E que eu tenho uma lateral que não está ficando nem larga, nem apertadinha. Por quê? Porque a quantidade de pontos é a quantidade necessária para manter o desenho ok, tá joia? Vamos lá, então. Vamos fazer o contorno da peça, aí vai variar o tamanho, porque você poderá ter feito um quadrado perfeito um pouquinho menor, ou um pouquinho maior, então, essa quantidade de pontos variará, mas você vai revestir o quadrado perfeito por completo. Ao chegar ao final, você vê aqui que eu faço o meu último ponto baixo, mas perceba que o meu cabo, olha, o cabo do início, eu mantenho ele nesta direção, para colocá-lo por dentro do ponto que eu tenho feito agora. E aí, minha gente, eu encerro a carreira com um ponto baixíssimo, aqui você vê que eu alargo, e nós temos todo o contorno da nossa peça, veja só, totalmente feito com a minha segunda. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto